Vai cantar mesmo? Uhum Qual música que você vai cantar? Ué, eu vou... Eu vou cantar a música que começa E como é que começa? A gata endoidou Deste lado de mim Gata endoidou Deste lado de mim Agora eu endoizei E também vou fazer Agora eu também endoizei E também vou fazer A rocha é bem gostosinha Acabou? Como é que é? A rocha? A rocha é nela? Uhum O que mais? Tem outra? Então vai Mas eu Eu É o que? O que mais? Eu quero Uhum I can't do I can't do Eu quero tu, eu quero chá, eu quero tu, chá, 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 chá. Acabou? Eu vou ouvir a música? Clarice? Quem é aquela da igreja? Advogado Fiel, como é que é? Advogado fiel, advogado fiel Meu Jesus é pra mim, advogado fiel Meu Jesus é pra mim, meu advogado é o meu Senhor Ele me defende dos acusadores e ao entrever suas mãos Vou descansar o meu coração, minha audiência ele já marcou Garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Pra sempre justo, pra sempre fiel Advogado fiel, advogado fiel Meu Jesus é pra mim, advogado fiel Lindo! Olha as lágrimas também, ai, de igreja Então canta! Vai! É as lágrimas que saiam do meu rosto Só pra saber pelo Deus maravilhoso É as lágrimas que saiam do meu rosto Só pra saber pelo Deus maravilhoso Que lindo Acabou? É porque eu esqueci o resto delas Ah Eu tô gostando Da tudo? Delas todas Tem mais nenhuma não? Você lembra? Tem! Então lembra isso O negócio é a lua Esqueceu tudo? Não, eu encontrei a lua Então vai Ô mãe, por que você me fez assim? Bonito e gostosão Bonito e gostosão Eu não aguento mais essa cinturação Ô mãe, por que você me fez aqui? Bonito e gostosão Bonito e gostosão Que lindo gostosão Tô gostando Tem mais? Tem um pranto 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 Você lembra? Olha o pranto Tem um pranto Nossa E você lembra delas? Tem um pranto Deixa eu lembrar Eu conheço Tem um pranto Tá pensando? Tô sentindo Tô sentindo Pô cabeça Né? Hãã Cabeça dura Cabeça dura? Hãã Cabeça mole Não é mais Não é mais cabeça mole, não? É, mas é cabeça mole. Vai lembrar. Você já está cansado, não está? Já cantou um monte. Você tentou parar, você já canta. Nós vamos agora almoçar. Nós vamos almoçar o que? O que nós vamos almoçar? Arroz, feijão, salada. O que mais? Não era miojo? Miojo. Não era miojo que você queria? Aham. Aham. Então, agora despede da câmera. Vai despedir da câmera? Hã? Vai despedir da câmera? Tchau. Adeus, amanhã eu te vejo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.